Oi, olha eu aqui de volta no nosso canal Mila Dicas e hoje com ideias, aí eu sempre quando vejo essas camas que eu vou mostrar pra vocês, essas ideias de quarto, pra quem tem menina, mas tem modelo de menino também, assim eu fico encantada, então espero que você fique encantado como eu fiquei ao fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então antes de tudo, vamos se inscrever no canal, já deixa o like, não é não? Então vamos embora pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!